O olhar é de desolação, tristeza em ver tudo perdido em meio a lama. Três dias depois da forte chuva que caiu na região metropolitana, os moradores da Vila São João, em Senador Canedo, tentam recomeçar. Tarefa difícil. Eu choro, eu tô chorando por causa dos bens imateriais, que nós conseguimos. Deus abençoar, que o pessoal vai ajudar, todo mundo vai ajudar e tá ajudando. E é aquele negócio, vamos conseguir a vida e a vida continua. No caminhão, restos dos móveis, sofás, colchões, armários. O fim de semana não foi suficiente pra limpar e organizar tudo. Essa casa onde a gente tá foi uma das mais atingidas pela chuva. Aqui ao fundo, olha só, passa o córrego Caveirinha, a poucos metros aqui do local. E pra ter uma ideia da altura que a água chegou, olha só, foi de cerca de três metros. Dá pra ver a marca um pouco ainda já chegando ali perto do telhado. E aqui dentro da casa, o cenário é de destruição, devastador, olha só, tudo revirado. Fogão, geladeira, armário, sofá. Ela passou destruindo tudo, né, André? André é um morador aqui e tava me dizendo que tudo novinho, né? Que o senhor comprou recentemente. Tudo novinho, tô pagando ainda. Como que fica o coração? Olha, o que eu tinha dentro de casa, uns móveis, um fogão que eu tenho ali, meu armário, o fogão. Tô pagando ainda, né? E eu não sei como é que eu vou tirar esse dinheiro pra me pagar, né? Pelo menos 13 casas foram atingidas pela chuva. Seu Jerônimo perdeu praticamente tudo. Essas imagens mostram a situação da casa depois que a água baixou. Tudo tomado pela lama. Sofá, guarda-roupa, armários da cozinha. Olha aqui, olha até onde a água foi, ó. Pra cima da tomada, ó. Olha aqui, ó. Gente! A marca da água continua na parede da casa. Seu Jerônimo e a mulher não tiveram tempo pra salvar quase nada. Mas a maior perda foi do cavalo, companheiro de cinco anos do carroceiro. Meu cavalo tava aqui embaixo, que é o lugar que eles ficam. Que o bombeiro foi pro meu cavalo, nada melhor do que nós. Mas meu coração tava preocupado com meus cavalos. Como foi na sexta-feira que eu descansei essa bota, que eu descansei, eu já achei um morto. O cenário é de destruição. Aqui atrás, olha só, montes de objetos eletrodomésticos que foram retirados de dentro das casas. Tudo destruído ali pela força da água, da chuva. As margens, a gente vê, eletrodomésticos, sofás, que foram carregados até mesmo pra dentro aqui do córrego Caveirinha. Pra você ter uma ideia, a quantidade de água, ela foi tão grande que atingiu, bem aqui, olha só, a copa da árvore. A gente tá em cima da ponte. O rio hoje tá bem mais baixo, o nível, três dias depois dessa forte chuva. Mas o cenário, as marcas deixadas por essa forte chuva, ainda são grandes. Nunca aconteceu essa enchente aqui conosco. Desde o dia da enchente, os 50 moradores que fazem parte das 13 famílias desabrigadas foram acolhidos nesse semei, que fica a poucos metros de onde tudo aconteceu. Uma corrente de solidariedade se formou. Muitas doações de roupas, sapatos e comida chegaram. Mas eles ainda precisam de imóveis, colchões e eletrodomésticos. A primeira-dama, de senador Canedo, explica que a prefeitura estuda a possibilidade de retirar as famílias da área de risco. Nesse primeiro momento, estamos realizando o cadastramento, verificação dos requisitos, dos critérios. Nós não temos nenhum programa habitacional no município nesse momento, em andamento. Nós estamos fazendo um trabalho de reativação de um programa anterior. Estamos esperando passar esse período de fim de semana e feriado para fazer esse contato e buscar essa parceria para atendimento dessas famílias também. Como é um projeto de construção, algo que ainda tem um prazo, talvez longo a ser cumprido, tem condição de dar um aluguel social? Algo de imediato para essas famílias não ficarem se arriscando ali às margens do Rio? Sim, até mesmo para o aluguel social, a gente precisa verificar esses critérios, porque são critérios que foram definidos pelo Conselho Municipal de Habitação, né? E não podem ser alterados agora, de imediato. Mas a gente está buscando essa solução, sim. É uma alternativa que a gente está colocando, sim, no nosso radar. Continuar morando às margens do córrego Caveirinha é contar com a sorte. O medo agora é presença constante. Mas o recomeço é certo. Agradeço a Deus e agradeço a população e agradeço os meus parentes, os meus irmãos, os meus cunhados que vêm cá, todo mundo ajudar. Minha esposa está junto comigo aqui, então é que é negócio. E agora é recomeçar a vida. E que é negócio, eu não tenho vergonha de falar. Quem puder ajudar, eu vou agradecer e só Deus para abençoar quem está fazendo por mim.